Amiga, amigo ouvinte, que a fé em Jesus o leve a perceber a presença divina em Jesus e em você, em comunhão de amor com o Pai. Após apresentar as primeiras cenas do ministério de Jesus, Marcos, no capítulo 3, versículos de 7 a 12, faz um relato sumário deste ministério, destacando a sua amplitude e o seu sucesso. Após a narrativa da cura do homem da mão seca, o que leva os chefes da sinagoga à decisão de matar Jesus, Marcos, em seu relato, coloca em destaque as multidões de excluídos que vão em busca de Jesus e a acolhida que Jesus lhes dá. Elas vinham não só da Galiléia, mas também dos territórios gentílicos vizinhos. Jesus se empenha em estar presente entre as multidões carentes, restaurando-lhes a dignidade e a vida. Jesus percorre a Galiléia pelas aldeias predominantemente de gentios, com alguma presença de colonos e comerciantes judeus. O seu anúncio é semelhante ao de João Batista. Convertei-vos, pois o reino de Deus está próximo. Jesus, testemunhando a compaixão do Pai para alguns excluídos, vai progressivamente revelando a natureza deste reino, que é a comunhão de amor com o próximo e com Deus. A proliferação das doenças que tolia as vidas e a dignidade das pessoas entre as multidões era resultado de sua marginalização e exclusão. Marcos registra a prática de Jesus em curar o grande número de doentes, dentre elas, com o que exprime seu empenho em resgatar a dignidade e a vida dos excluídos. Dentre as multidões, encontram-se alguns com espíritos impuros. Eram aqueles que viam Jesus como o Messias glorioso e poderoso. Jesus afasta estes espíritos, afirmando-se como humano, simples e humilde, que comunica a vida plena. Jesus descarta qualquer auréola de poder, resguardando a dimensão amorosa e misericordiosa de sua missão. Assim, rejeita as manifestações de que ele seja o Messias poderoso. Penetrando nos corações pela humildade de seu amor divino encarnado, e não pelo poder que oprime e violenta a liberdade, Jesus nos revela a verdadeira face de Deus, no desejo de que todos tenham vida plenamente, sem exclusões. Peçamos a Deus que mova nossos corações à acolhida ao nosso próximo, no amor e na misericórdia, Empenhados na prática da justiça que restaura a vida e constrói a paz. Bíblia Deus com a gente Produção de Paulinas Web Rádio Apresentação de Irmã Bárbara Santana E de Irmã Eliane de Pra Você acabou de ouvir o programa Bíblia Deus com a Gente Um oferecimento de Paulinas A comunicação a serviço da vida Jesus pede, dá-me de beber, não é de água a sua sede, é uma sede maior, é sede de tocar as nossas sedes. Metáfora sobre a sede e a fé nesta obra magnífica de José Tolentino Mendonça. Elogio da sede da Paulinas Mente sã e coração em paz Janeiro Branco na Paulinas Ligue 0800 70 181 ou pelo site paulinas.com.br